Pensou em coxos, pensou em Rondon Coxos, soluções em concreto pré-moldado. Os melhores coxos são fabricados pela Rondon Coxos. Acesse o site rondoncoxos.com.br. Ligue ou faça seu orçamento pelo WhatsApp. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 517, em Birigui. Rondon Coxos. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Boons. Ultimate Fighter Boons. O novo lançamento Sumedal. O sonho do cabelo, que grava minha mão. É bem gostosinho, é bem leitão. A força, a força, a força, a força, a força. A força. A força, a força, a força. A força. Fim. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um super beijo no coração de cada um de vocês Muito obrigado por todos os sábados A partir da 1h30 da tarde aqui no SBT A TV da Família Brasileira Nos dar o carinho da sua audiência E hoje galera, sem perder tempo Estamos recebendo o excelentíssimo prefeito Quero mandar um beijão pra essa cidade linda Que eu amo Muitos anos atrás, sempre receberam a equipe do Baguinho Animal Que é a querida Ouro Verde E vem também hoje uma super dupla sertaneja Aguarda aí galera Daqui a pouco não vai sobrar móvel na sua casa Vai ter que limpar a sala pra vocês dançarem aí Então aqui, orgulhosamente É orgulho para o SBT Em nome do nosso grande diretor Coronel Barreto Vamos receber aqui o nosso excelentíssimo prefeito O Dinei Querido Dinei da querida Ouro Verde Nosso prefeitão Vem pra cá meu prefeito O Dinei da banda Pra quem todo mundo conhece Nosso prefeitão Nunca mudou a sua essência Nunca mudou as raízes dele Muito pelo contrário É um prefeito que Ouro Verde tem muito orgulho Porque é povão E tem feito grandes coisas Pela querida Ouro Verde Prefeito, primeiramente Conta um pouquinho Resume pra nós O que representa Ouro Verde Para o prefeito O povo de Ouro Verde Que já está aí há tantos anos De emancipação política Boa tarde a todos Boa tarde prefeito Ouro Verde É o coração do estado de São Paulo Aí ó Tá anotando aí Uma cidade abençoada Verdade Um povo carismático Trabalhador Trabalhador, humilde Verdade E você teve presente Na nossa cidade Verdade Um festeiro Festeiro E o carinho da população E a região A região é muito boa E Ouro Verde Tá de portas abertas Pra receber todos os visitantes E é com muita honra Estar aqui hoje Há honra é nossa Levando o nome da nossa cidade Vai vir aqui pra querida Araçatúma do Sul do SBT Sinta-se abraçado Por toda a família do SBT Lembrando prefeito A gente sabe das dificuldades Pra quem não faz ideia Porque as pessoas Muitas vezes não lê notícias Não procura saber A gente Por estar no meio de televisão A gente tá sempre lendo as notícias A gente sabe que hoje O Brasil tá passando Por um aperto Um ajuste financeiro muito grande Não só Ouro Verde É o Brasil inteiro Passando por isso Mas mesmo assim O prefeito não tem Medido esforços Para continuar cuidando Da área da saúde A educação As obras Que a cidade não pode parar Como asfalto E tantas outras coisas E é claro também O prefeito não tem Deixar de fazer Como fez agora Dia das Crianças E vem também Pra fazer também As festas Festividades de final de ano Mas conta um pouquinho Pra nós Como está esse momento Vamos dizer assim Político Para as prefeituras Em todo o Brasil É um momento muito difícil Passamos por pandemia Eu acho que Teve a situação Da pandemia Que trouxe vários impactos Judiou bastante Passamos por essa etapa Deus nos abençoa Que estamos hoje aqui Para contar a história E não vai ser diferente A questão hoje A pandemia financeira Não vai trazer Transtorno para a nossa população Para o nosso país Para o nosso estado E com fé em Deus Nós vamos conseguir Superar todas essas dificuldades Trazer alegria Para o nosso povo Para as nossas crianças Para os nossos idosos E deixar a nossa cidade A cada dia que mais Crescer e desenvolver Eu passei lá Ouro Verde Essa semana Asfalto Educação Saúde Só tem que agradecer Eu sei Quando tem que falar bem A gente fala bem E o prefeito Dinei Realmente tem trabalhado Muito por Ouro Verde Que os outros prefeitos Da região também sigam o exemplo Do prefeito Dinei Daquele da Ouro Verde Um beijo a todos vocês Funcionários da prefeitura Do almoxerifado Enfim O prefeito Tem uma equipe toda Que trabalha em pró Da prefeitura de Ouro Verde Então sintam-se Todos os funcionários Da prefeitura de Ouro Verde Abraçado pelo Vaguinho Animal E pelo excelente O prefeito Dinei Da querida Ouro Verde Lembrando gente Nós passamos com um lindo festival lá Em Ouro Verde Estaremos de volta aí Dando tudo certo Até o final do ano E tem uma dupla lá Que o prefeito Falou Vaguinho eu vou Mas eu tenho que levar A minha dupla Falei Claro prefeito Afinal de contas A gente está sempre recebendo Novos talentos Grandes talentos E o prefeito hoje Trouxe uma grande dúvida Que eles que vão Abrilhantar o programa aqui hoje Perfeitamente E a dupla Vaguinho A gente pode dizer São projetos Sociais Que vem desenvolvendo No município A longas datas E que traz resultado Verdade A dupla Gabriel e Josimar São filhos de Ouro Verde Pessoas que realmente Vêm fazendo grande sucesso Na região Meninos batalhador E que tem o apoio Da administração Da secretaria de educação E canta muito Do trabalho de cultura E canta muito E vai estar aqui Prestigiando Então gente Eu prefiro Vamos ficar ali agora Ali no cantinho Aqui nos estúdios Do SBT A nossa tuba Abraço a toda A família de Rio Preto Presente por dente Afinal de contas São 220 cidades Agora um terço Do estado de São Paulo Ligadinhos aqui no SBT No programa Vaguinho e Mal Porque vamos chamar agora Essa dupla Que vem Para achar qual é o meu E o seu coração Que é a Gabriela E o Josimar Em homenagem A todo Ouro Verde E toda a região Representando muito bem Nosso interiorzão Aqui no Vaguinho e Mal Junto com o prefeitão Aqui ó Meu amigo Ele Dinei da Banca Ele da Ouro Verde Prepare-se Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vem! Ah! E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Eu preciso aprender a falar não vou não for esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Crescer o gostoso Agora vamos lá, tá vendo meu dedo, ó Siga os bons, siga a TECOM, engenharia TECOM, construtora Atendendo você que quer realizar o sonho da sua vida Chega de pagar aluguel, gente, pelo amor de Deus, gente Hoje não tem mais cabimento, você pagar aluguel com todas as facilidades que o governo oferece para você A TECOM, engenharia TECOM, construtora oferece para você São quase 30 anos realizando o meu e o teu sonho Tá lá o seu horário, o nosso engenheiro-chefe O seu Valdir, nosso presidente E toda uma família de construtores e construtoras Engenheiros e engenheiras Lá você encontra os melhores corretores e corretoras Para ajudar você a realizar o sonho da sua vida Lembrando que aqui em Aracatuba está sendo lançado Firenze Torres de apartamento e até oito andares Suíte americana, tanto serve para o quarto do casal como banheiro social E sempre a TECOM, engenharia TECOM, construtora Avançando, trazendo o que há de mais moderno na arquitetura mundial Para dentro dos seus empreendimentos TECOM, engenharia TECOM, construtora No alto da aviação, o Firenze Para você adquirir o apartamento dos seus sonhos Além, é claro que aqui em Aracatuba você encontra O Paquerê 1, o Paquerê 2 Já foram entregues mais de 600 casas Serão mais de 2 mil casas Beneficiando mais de 2 mil famílias em Aracatuba E você que é da região, vem e investigue também Afinal de contas, quem investe em imóvel Nunca erra, pelo contrário, só ganha É isso mesmo Lembrando que em Birigui tem grandes lançamentos Presidente Prudente, Três Lagoas e Campo Grande Mato Grosso do Sul TECOM, engenharia TECOM, construtora Realizando o meu e o teu sonho Música 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 Puxa meu cabelo, tira minha roupa Vai bem gostosinho, vai ver o rei não Ah, uh, uh, uh Vai de coração, vai chorar de coração Ah, uh, uh, uh Ah, uh, uh, uh Pra essa empresa, galera Eu tiro meu chapéu nosso, hein Que é isso, vai de hoje Você tá pra falar de quem A empresa Rondon Coxos Onde o Senhor Jesus é a nossa força É o lema do Oseias, da patroa Luciana Dos filhos, a diretora Juliana O diretor Reuel e o genro diretor Aroem toda a família Rondon Coxos Os melhores coxos de cimento do Brasil e da América Tudo que você precisar Em coxo de qualidade de cimento A melhor estrelagem de ferro, a melhor tecnologia A melhor honestidade na qualidade É Rondon Coxos Não é à toa que o nosso grande artista Zé Neto Da dupla Zé Neto e Cristiano É clientaço Rondon Coxos Sabe quem mais? O nosso amigo Fiduma O capataz do carreiro capataz E vem grandes nomes da música sertaneja Porque quem cria gado de corte Quem cria gado elite e confinamentos Todo mundo pensa nessa marca Valoriza essa marca E é claro, compra essa marca Rondon Coxos Onde o Senhor Jesus é a nossa força Além dos melhores coxos para gado Tem coxos para ovinos Você não sabe o que é o ovinos? É cabrito, é carneiro, é o ovinos Entendeu? Então você tá sabendo agora E é claro, gente Fossas para alambrado Fossas sépticas Comedoros, bebedouros E agora aquelas tubulações de cimento Para as prefeituras Galerias de rodovias É o melhor e a melhor qualidade Do Brasil e de toda a América Rondon Coxos Onde o Senhor Jesus É a minha, é a sua É a nossa força Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Coxos Artefatos de cimento E Depósito Avenida Construindo os sonhos Os melhores coxos São fabricados pela Rondon Coxos Acesse o site rondoncochos.com.br Ligue ou faça seu orçamento Pelo WhatsApp Rodovia Marechal Rondon Quilômetro 517 Em Birigui Rondon Coxos A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boots I woke up this morning Not feeling right And it wasn't the beer That I drank last night Ultimate Fighter Boots O novo lançamento Sumetown Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Coxos Artefatos de cimento E Depósito Avenida Construindo os sonhos Estamos de volta Galera com o Senhor Jesus Cristo Toque, toque, toque Batendo na sua porta Muitas vezes a gente fica aí com problemas E vai falar com o vizinho Vai falar com a vizinha Fala com o primo Com a prima Melhor amigo Melhor amiga Não se esqueçam Seja qual for o problema Na sua vida O seu melhor amigo Se chama É um só Esse é 100% fiel na sua vida Que é o Senhor Jesus Cristo Pega essa dica aí E agora galera Vocês gostaram O programa já começou Na voz da cantoria Da Simone Mendes Vem eles Vem eles Gabriela e José Mas pra curtir o nosso programa E nessa cara Até o prefeitão Dinho Da querida Ouro Verde Nosso prefeito Dinei Estava ali dançando Nos bastidores Um abraço Sabe quem tá aqui conosco também Nosso amigo Michael Knight O Dinho Que é primo do Paulinho O Paulinho DJ O paizão da Alice Maridão da Sueli Um abraço a todos os berigüenses Obrigado pelo carinho Lembrando Dia 18 de novembro Meus amigos Sinegras Marquinhos Dudu O super festival Eu amo a minha cidade Na querida Brauna Alô Brauna e região Prepare-se Quero convidar todos Dia 25 de novembro Em nome do comandante Barreto Em nome da super Aquela rádio abençoada Vem um mega show Um super festival Eu amo a minha cidade Na querida Catanduva Eita cidade boa De uma região de Rio Preto Que a gente tanto ama Tem também Temos também Alfredo Marcoudes Temos aí Nova Itapirema Dia 16 de dezembro Um abraço a toda Nova Itapirema Distrito de Nova Aliança Grande prefeitão Juro Um dos melhores prefeitos Do Brasil Vanderlei financeiro Amigo Bernardo E Nova Produções Amigo César Grande cantor E dono de construtura Também Vem aí Muita coisa boa Deus abençoe vocês Porque agora galera Vem eles Volta eles Gabriele E Josimar Daqui a pouco Vocês vão anotando aí Não falar de rede social Telefone para contatos Aqui a gente dá espaço Para todo mundo Ainda mais uma dupla boa Como essa em nome Da cidade ouro verde Do prefeito de Ney Gabriele e Josimar Continuando nosso programa E ó vocês Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Cravado no peito A sombra de um dragão Tive um sonho Tive um sonho Ir pra Nova York E levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos Fazer seu caminhão Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Depósito Avenida Avenida Materiais para Construção A cada compra Conquista o meu e o seu coração É o depósito de materiais de construção Preferido de todos Arquitetos e arquitetas Engenheiros e engenheiras Douros de condomínios residenciais E construtoras Porque no depósito Avenida Materiais para Construção De Buritama São Paulo Pra toda a região Muitas vezes sai mais barato Que comprar na própria fábrica É isso mesmo É o grande O grande presidente O CEO O nosso grande empresário Silvio Sempre levando com muito amor e carinho A memória de seu pai E o seu divino Onde tudo se começou Por isso Que está o depósito A vida Materiais para Construção Há 33 anos Então sempre a memória do seu divino O Silvio O grande empresário Junto com toda a sua equipe De vendedoras e vendedores Trabalhadores Vão sempre levar pra você O melhor que você Venha precisar Em materiais para Construção Do alicerce Até o acabamento Tudo em pisos e porcelanatos Pensa nos porcelanatos Um mais lindo do que o outro Tudo da parte hidráulica Tudo em tintas Das maiores marcas Do Brasil e do mundo Em tintas você encontra Lá no depósito Avenida Materiais para Construção Madeiras Você encontra depósito Avenida Materiais para Construção De Boritama Pra toda a região Você encontra também Areia Cimento Tudo que pertence Ao depósito Depósito Avenida Materiais para Construção É uma loja com 5 mil metros É isso mesmo Uma mega É um quarteirão inteiro De depósito Materiais para Construção Que é o Avenida Esperando você E toda a família Lá você encontra Um arquiteto Para junto com você Com a esposa Com seu engenheiro E tudo mais Desenhar aquela melhor planta Lá você tem Uma desalha de interiores Como é que vai ficar A minha sala Os móveis Do quarto do meu filho Do bebê Quarto do casal A cozinha A área gourmet Tem uma desalha de interiores Exclusiva para vocês Tem um espaço Kids das crianças Enquanto você está fazendo a compra Estão lá seus filhos Desenhando Pintando Brincando Tudo isso para pensar No conforto E a segurança De seus filhos E é claro De vocês que vão fazer Uma visita E comprar O seu material Para Construção É reforma Depósito A Avenida Materiais Para Construção Lembrando também Que a sua entrega É 100% monitorada Por um aplicativo Do celular Isso mesmo Os caminhões Depósito A Avenida Materiais Para Construção São todos monitorados Então galera de Rio Preto Horas a tuba Presidente Prudente Buritama Em toda a região Pode ir direto Para Buritama Vai com a lista De compras Que você precisa Do seu material Para Construção Vocês vão sair de lá Assim ó Sorrindo Depósito A Avenida Materiais Para Construção Há 33 anos De Buritama São Paulo Para toda a região Conquistando o meu E o seu coração Olá Seja muito bem-vindo Hoje a gente vai mostrar Para vocês Uma obra Onde o cliente Comprou todo o material No Depósito Avenida Vem conferir Gente aqui O cliente ele optou Por colocar um porcelanato Polido No chão da casa E na parede lá No fundo Vocês vão ver Que ele optou Por um porcelanato Polido Marmorizado Com os efeitos No dourado Onde deu todo Um detalhe Um toque Sofisticado Na sua casa Aqui O cliente optou Por ser uma casa Um rancho Ele optou Por colocar Um porcelanato Amadeirado Na parte dos quartos Para dar Aquele efeito Mais rústico Você que tem o sonho De construir Ou reformar A sua casa Vem para o Depósito Avenida Venha construir Com a gente Aqui embaixo Vai estar aparecendo O número Do nosso WhatsApp Venha fazer Seu orçamento Do alicerce Ao acabamento Vem para o Depósito Avenida Olá Meu nome é Paulo Tomé Eu sou proprietário Desse imóvel No Condomínio Marina Bonita Quero dar meu depoimento Que eu utilizei Um dos materiais Aqui Depósito Avenida De Buritama E estou realizando Meu sonho Também com eles Que me ajudaram Muito Atendimento Implacável Preços ótimos Tudo que foi pedido Veio Entregaram Contento Eu só tenho Elogiar E agradecer O Depósito Avenida Os vendedores Então eu recomendo O Depósito Avenida Qualquer um que quiser Construir seu imóvel Que utilize o Depósito Avenida Ali De Buritama Muito bem Minha gente Agora preste atenção Vocês Crianças Papais e mamães Vovôs e vovós Bisa Bisa Tataravô Tataravá Todo mundo Momento gente Da família Momento Aquela hora de almoço Maravilhosa Todo mundo pensa O que eu vou comer Vai na dispensa Olha Com certeza você vai ter esse produto É o Lâmen de Arroz Sem Glúten Da Carui É o Lâmen de Arroz Sem Glúten O único do Brasil Da América Latina Que você encontra No seu supermercado Lembrando gente Que as crianças Querem crescer Saudáveis Com a boa memória Uma longevidade Nas suas vidas E é claro Vocês adultos Papais Mamães Vovôs e vovós Tem que se alimentar bem E hoje gente Nós sabemos que o glúten É o grande inimigo Da nossa saúde Isso mesmo então Procure nos melhores mercados Da região de Rio Preto Da nossa tua presente Prodente De todo o nosso Brasil Carui Lâmen de Arroz Sem Glúten Quem que não gosta de um lâmen Eu amo um lâmen Chega a dar uma bavada aqui Uma salibada na minha boca Porque é bom demais Lembrando gente É na hora do almoço É aquela refeição Ao final de tarde É a ceia à noite Todo mundo come Aquele alimento leve Saudável Aqueles universitários Chegam correndo do trabalho Tem que fazer aquela alimentação Rápida pra ir pra faculdade Lâmen de Arroz Sem Glúten Da Carui Lembrando que não tem Pré-fritura Como os demais Não tem aquele sódio Que arrebenta com o organismo da gente E é claro gente É saúde Que todos nós precisamos Para ter uma longa vida Afinal de contas gente A vida é bela pra se viver Mas pra isso Temos que nos preocupar Com a nossa alimentação Desde as crianças Até os mais idosos Então o lâmen de arroz Sem glúten Você vai procurar aí Na gôndola do supermercado De sua preferência É o lâmen de arroz Da Carui Sem glúten O único Da América Latina E você fala para o seu gerente Eu quero provar o lâmen de arroz Sem glúten da Carui Que o Vaguinha Animal Tanto fala Galera Mas é um super produto Dessa super família de alimentos Ponzã Uma família Uma marca Aí você fala Prepare-se Mais uma vez Agradecer a toda a diretoria O nosso grande presidente O Carlos A nossa vice-presidente A nossa presidenta A Vanessa Todos os vendedores Todos vocês Muito obrigado Porque eles são os grandes São eles que são os grandes responsáveis Por espalhar esse super produto Por todo o nosso Brasil Lâmen de arroz Sem glúten Da Carui Prepare-se Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Coxos Artefatos de cimento E Depósito Avenida Construindo os sonhos Os melhores coxos São fabricados Pela Rondon Coxos Acesse o site rondoncochos.com.br Ligue ou faça seu orçamento Pelo WhatsApp Rodovia Marechal Rondon Quilômetro 517 Em Birigui Rondon Coxos A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boots I woke up this morning Not feeling right And it wasn't the beer That I drank last night Ultimate Fighter Boots O novo lançamento Sumetal Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Coxos Artefatos de cimento E Depósito Avenida Construindo os sonhos Olha, olha pra cá Olha pra minha fivela Rapaz Que que é isso? É a fivela Sumetal Mais do que uma fivela Uma joia Você vai levar uma fivela dessa Pro resto da sua vida Pode ter certeza Que é a melhor fivela Que nós possamos encontrar Não só no Brasil Uma das melhores do mundo Quem vive não só no Brasil Vai trabalhar nos Estados Unidos No México, Canadá, Austrália Fala Vaguinho A fivela Sumetal Literalmente é Artefatos Em nome da presidenta Dóris De Pirapozinho São Paulo Para todo o nosso Brasil Uma mulher abençoada por Deus O seu filho Rogério O nosso vice-presidente E é claro Almir Cambra O narrador mais técnico do Brasil O nosso amigo Rogério Pátio O super-presidente Da equipe Rancho Primavera Os Trovões Azuis O melhor tropeiro O melhor competidor A melhor competidora Da prova dos três tambores Todo mundo, gente Fivela Oficial da BQM É a fivela mais buscada E procurada do Brasil Onde que você encontra Fivela Sumetal? Fivela Sumetal A venda Nas melhores lojas country Do nosso Brasil Corra aí na região De Presidente Prudente Caraçatuba Rio Preto Todo o nosso Brasil Todo mundo a fivela Nos cintos Com a fivela Sumetal Mais do que uma fivela Uma joia Mais do coração Mais do coração Mais do coração Ah Uh Tchau 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 cabeça, não em momento algum abusou do dinheiro da prefeitura, muito pelo contrário, fez parcerias e trouxe uma das melhores festas da Epeão da região aí, de Ouro Verde, Tupi Paulista, Dracena, Paquembu, Parorã, Paoliceia, toda a região. Prefeito, queria que o prefeito terminasse agora, mais ou menos obrigado pela tua presença, obrigado a ter trazido o Josemar e a nossa Gabriela, obrigado também por tudo que o prefeito tem feito pela cidade de Ouro Verde, mas se o prefeito terminasse aqui junto comigo, uma mensagem a todo Ouro Verde e pra todos, vamos dizer assim, municípios de São Paulo e do Brasil, é claro. Vaguinho, mais uma vez, o meu agradecimento, que Deus abençoe a sua vida, sua família, eternamente, a toda a equipe da SBT, quero aqui agradecer a nossa população de Ouro Verde, que não tem muito esforço nas suas orações, muito obrigado, continuo orando para que o nosso município e nossa região a cada dia mais desenvolva e acreditando nos nossos projetos sociais, no que iniciou há 10, 15 anos atrás, hoje está aí uma grande dupla, os meninos, filho de Ouro Verde, nós temos lá Projeto Guri, Banda, Recriar, todos os projetos que desenvolvem o nosso município, 100% social e cultural, um trabalho desenvolvido junto à educação, ao social, isso traz grande conquista para a nossa população. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e ó, chapéu abençoado, está aqui, obrigado, irmão, que Deus abençoe. E vamos fechar com chave de ouro, com música boa lá em cima, com a Gabriela e o Josemar. Perfeitamente, os meninos são bons. Bora, galera, então, um beijo a todos, até sábado que vem, e que vocês, gente, levem a paz, levem no coração de vocês, orem por Israel, esse povo está guerreando aí, está pelo nosso Brasil, e orem também pela cidade de Ouro Verde, pela vida do prefeito, para que possamos ter, não só Ouro Verde, mas um Brasil melhor a cada dia. Então, galera, até sábado que vem, Deus abençoe a todos vocês, junto com o prefeitão de Neida, querida Ouro Verde, terminando com o Chave de Ouro. Vem aí, gente, Gabriela e Josemar, só que prepare-se. Tchau para vocês! E para encerrar, Vaguinho, com chave de ouro, vamos deixar aqui as nossas redes sociais, o Instagram, arroba Gabriela Josemar, telefone para contato também, né, nego? É, vai estar aparecendo aí no rodapé da tela, só entrar em contato com a gente, para estar fazendo a festa da sua cidade aí, tá bom? Tamo junto, e bora de boda que a gente vem aqui para isso. Você já foi de azer nos meus contatos, já revirou todas as conversas de cima para baixo, não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mais um detalhe, não escapou do seu olho, ela cismou com um contato diferente e disse, fala com ela agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se um nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Essa história acontece ao contrário Também viu Mais um detalhe, não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente e disse Fala com ele Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau Se um nada a ver Se um nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver Ele falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Falar o quê? Valeu! Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Coxos Artefatos de cimento E Depósito Avenida Construindo os sonhos Pensou em Coxos Pensou em Rondon Coxos Soluções em concreto Pré-moldado Os melhores Coxos São fabricados Pela Rondon Coxos Acesse o site rondoncochos.com.br Ligue ou faça seu orçamento Pelo WhatsApp Rodovia Marechal Rondon Quilômetro 517 Em Birigui Rondon Coxos A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boos Ultimate Fighter Boos O novo lançamento Sumetown Música não a a e Se inscreva. Se inscreva.